Galera, é o seguinte, meu bem, fica perto. A gente tava ali, a gente tava ali na casa da minha mãe e eu tô sentindo que alguém tá seguindo a gente. Eu vou tentar mostrar, olha. A gente não pode olhar pra trás, amor, não olha. Ai, meu Deus. Amor, amor, ele tá perto. Calma, amor, calma, não corre. Eu preciso correr. Não, não corre. Eu vou, eu vou. Calma, a gente vai entrar em casa. E aí, para, a gente vai entrar em casa. Calma. Pronto. Entra, entra, entra. Aí, beleza. A porta fechou. A porta fechou, tá tudo bem, meu bem. Pronto, a porta fechou. Ai, meu Deus. Sai, 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 meu bem. Ele saiu. Ai, meu Deus do céu. Era ele, era ele. Vamos pra casa. Onde que ele foi? Ando mais rápido, ando mais rápido, ando mais rápido. Estou andando. Ai, já vamos entrar. O elevador. Vai, vambora. Vambora, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, o que aconteceu? O que que era aquilo? Quem que era aquilo? Eu não sei. Meu Deus. Tá. Rápido. Rápido, vamos entrar. Ai. Vai. Entra, meu bem. Entra, sente a luz. Vai. Pronto. Pranquei a porta. Beleza, meu bem. Tamo bem. Tamo tranquilo. É o seguinte. Galera, deixa eu explicar pra vocês melhor o que que tá acontecendo. Eu comecei a gravar meio desesperado, porque aconteceu uma coisa bizarra. A gente foi ali na casa da minha mãe e quando a gente tava voltando, a gente sentiu que tinha alguém perseguindo a gente, sabe? Sabe quando você tem a impressão de que tem alguém te seguindo, alguém te observando? E quando eu olhei pra trás, eu vi, sei lá, parecia ser, parecia ser aquela mesma pessoa que tava lá em casa. Agora que eu lembrei disso. Você lembra de uma pessoa lá em casa? É igual. Que tentou entrar na casa? É igual. E parece que essa pessoa me seguiu, seguiu a gente até aqui. Já sei. Mas não faz sentido, não faz sentido. Por que que ele ficou esse tempo todo, tipo, sem fazer nada? Eu achei até que tinha esquecido. Eu tinha até esquecido dele. E agora simplesmente essa pessoa apareceu. Apareceu seguindo a gente na rua. Eu não tô entendendo, galera. Eu não tô entendendo nada, sério. Eu tô bem preocupado. Eu não sei o que tá acontecendo. Amor, faz todo sentido. Ele não sabia que a gente tinha mudado pra cá, é lugar diferente. E aí pode ser que ele tava vendo a casa da sua mãe por um tempão e não tava te vendo chegar. E aí hoje que ele te viu sair de lá, ele seguiu a gente até aqui. Agora ele sabe onde que a gente mora. Ai, meu Deus do céu. Não é impossível. Não, não deve ser isso. Eu acho que você tá blefando. Isso aí, às vezes, era um doido na rua, entendeu? Que tava com uma máscarazinha, tava com um capuz, sei lá. Não tem como ser o mesmo homem com a mesma máscara, com o mesmo capuz, com o mesmo tudo. Era a mesma coisa, você não lembra? Ai, meu Deus. É, até o capuz era o mesmo. Não faz sentido nenhum, tipo assim. Porque... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Alguém... Não... Tem alguém batendo na porta. Tem alguém batendo na porta, amor. Tem alguém batendo na... Não abre, não faz barulho. Tá batendo, não faz barulho. Tá tentando abrir. Tá tentando abrir. Tá trancada. Tá trancada. Eu não lembro. Tá trancada, meu Deus. Tá tentando abrir. Pera, volta pra cá. Eu vou trancar. Tá trancada já. Ele já tentou abrir, não conseguiu. Meu Deus do céu. Tá tentando entrar. Olha isso. Meu Deus do céu. Amor. Chama, chama, sei lá, a segurança. Amor. Liga pro segurança. Amor. A gente tem que trancar tudo. As portas e janelas são todas abertas. Vai, vai, vai. Tranca. Vai, tranca, tranca, tranca. Tranca a porta. Fecha. 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 Janela que tá trancada. Não, todas as janelas estão fechadas. Que eu lembro que eu fechei antes da gente sair pra caso chovesse. Calma aí. Você percebeu que parou? Parou. Eu acho que eu vou olhar. Não. Eu vou. Não, já tem. Eu vou olhar se tem alguém, amor. Eu vou, vou. Eu vou ficar aqui no quarto. Às vezes tem alguém querendo falar com a gente. Eu acho que não. Acabou de acontecer, amigas. No cu que aconteceu na sua casa. Ele perseguiu a gente. Vai que ele conseguiu entrar. Ah, ele não vai ter conseguido entrar. Tem segurança, meu Deus do céu. Tem grade, tem cerca elétrica, tem tudo. Relaxa. Não tem como, tá? Pode ficar tranquila. Tá, mas não vai. Eu vou tentar. Eu vou ter que ir. Eu tenho que ir. Pode ficar tranquila, tá? Faz o seguinte. Fica aqui, quieta, paradinha. De boa. E qualquer coisa, você entra no quarto e tranca a porta. Tá bom? Entra no quarto e tranca a porta qualquer coisa. Mas fica aqui de olho só enquanto eu tô aqui. Eu vou ligar pra alguém que me tocou. Isso, isso, isso. Eu vou olhar o que tinha ali. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem alguém aí? Alô? Alô? Quem tava batendo na minha porta? Tranca, tranca, tranca. Amor, era ele. Era ele. Ele tá aqui dentro. Ele tá na nossa porta. Ele bateu. Não abro mais essa porta. Ele veio correndo? Ele veio correndo dali. Ele tava escondido. Ele esperou só abrir a porta. Quando eu abri a porta, ele veio correndo e tentou entrar. Ele tentou entrar, amor. O que a gente vai fazer? Agora, não sei. Não, não sei. Eu não sei o que a gente faz. Tenta ligar pro porteiro. Tenta ligar pro porteiro, isso. Tenta ligar pro porteiro. Fala com segurança daqui do prédio. Fala com qualquer um. Pra vir aqui olhar o que que tá acontecendo. Se alguém entrou, o que que não tá acontecendo? Meu Deus do céu. Ele não tá atendendo. Ele tá dando cachorro postal. Liga de novo. Eu já liguei três vezes. Meu Deus do céu. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não tá ligando. É o seguinte. Eu não sei o que tá acontecendo. Entendeu? Eu tô bastante preocupado. Amor. Ele tá aí, amor. Vem mais pra cá. Cuidado. Ele tá atrás daquela porta. Meu celular tá sem rede. Sem rede? É. Eu agora. Não tô aguardando pra ligar. Eu sinceramente não faço ideia de como que ele entrou aqui. Sério. É bizarro. Porque eu abri a porta e ele veio correndo pra entrar aqui em casa. Queria aumentar, hein? Eu tô com o ouvido na boca. Amor, meu Deus do céu. Quem que é esse cara? O que é isso? É, ele tá aqui. Ele tá aqui atrás da porta. Vem pra cá. Ele tá aqui. Ele tá aqui ainda. Ele jogou alguma coisa ali, galera. Calma. Eu vou pegar um cabo de vassoura. Calma. Tá, peço. Calma. Calma, sem fazer barulho. Vai com calma. Puxa. Isso. Boa, 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 boa. Peguei. O que é isso? Eu voltarei? Ai, meu Deus do céu. Eu voltarei. Ele falou que vai voltar. Será que ele já saiu? Eu vou atrás dele. Não. Eu vou. Não. Eu vou atrás dele, amor. Eu vou. Amor, eu vou atrás dele. Amor, você tá doido? Ele pode ser perigoso. Eu vou atrás dele. Ele não vai voltar aqui. Ele não vai voltar, meu bem. Amor. Ele te assustou. Mesmo assim. Ele assustou eu também. Então você vai atrás do cara. Vamos ficar aqui. Mas por que que ele veio atrás da gente naquele apartamento que eu tava morando e agora veio atrás da gente nesse apartamento? Eu não sei, mas... Como que ele descobriu onde a gente morava, amor? Não faz sentido. Eu não sei, mas você vai atrás dele. Por quê? A gente precisa saber. A gente precisa bolar um plano pra descobrir quem que é esse cara. Porque não faz sentido. A gente não pode ficar simplesmente cruzar os braços e fingir que nada tá acontecendo. Ele pode estar atrás daquela porta nesse exato momento. Tá, então a gente tem que pensar em alguma coisa. Porque você não pode ir atrás dele. Deixa ele, mas a gente tem que pensar em alguma coisa. Tá, mas ele tá atrás daquela coisa. Liga. Ah, mas você já tentou ligar se esse foto tá sem sinal. Pera, deixa eu ver o meu. Deixa eu ver. Ah, o meu também tá sem sinal. E o wi-fi não tá pegando. O que que ele fez com o nosso apartamento? Eu não sei. O que que ele fez pra acabar a energia? Não, não acabou a energia. A gente tem luz. O negócio é que acabou... Só as coisas em que a gente poderia se conectar ao mundo exterior. Ou seja, ele isolou a gente no apartamento. Meu Deus, será que ele vai tentar entrar? Ai, meu Deus, a gente trancou tudo. A gente trancou as portas, as janelas. Mas, sinceramente, eu não faço ideia do que que ele é capaz de fazer. O meu plano é o seguinte. A gente tem que ir pro quarto, levar mantimento e ficar lá por um tempo. Porque senão... Mas, amor, no quarto? A gente vai se rebundiar nos quartos? É melhor, porque a gente não... Como que a gente vai sair daqui agora? Só tem como sair por aqui. Meu bem, é o seguinte. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso. A gente tá dentro do nosso prédio. Aqui tem segurança. Eu acho que... Se a gente sair e der de cara com ele, a gente pode começar a gritar, chamar por ajuda. E alguém vai descer e vai ajudar a gente, entendeu? Então, eu acho que a gente tá na vantagem. Deixa eu ir lá e ver o que que tá acontecendo, por favor. Tá, então, a gente vai te equipar. Você tem que pegar uma lanterna pra conseguir ver no escuro. Não, meu bem. Eu acho que lanterna, essas coisas, vai chamar muita atenção. Eu só vou. Eu vou tentar ir na calada. E quanto menos luz possível, melhor. Porque eu vou tentar me esconder. Eu vou escondido. Provavelmente ele não vai estar aqui mais. Porque ele já mandou um bilhete falando que voltará. Então, obviamente, ele deve ter ido embora. Ah, mas você vai tomar cuidado. Porque você tem que tomar muito cuidado. Eu vou, meu bem. Eu prometo. Eu prometo. Pode ficar tranquilo. Você grita bem alto, que eu grito daqui também. E aí eu moço bem. Tá bom. Pode ficar tranquilo. Tá? Vai dar tudo certo. Vamos lá, então. Deixa eu ir lá. Beijo. Te amo, viu? Vamos lá. Qualquer coisa, grita. Sério. Você tá aí? Fala. Você tá aí? Eu acho que não, amor. Eu vou trancar a porta. Você toma cuidado. Pode deixar, vai dar tudo certo. Te amo. Também. Tá. Ai, meu Deus. Ela fechou, galera. Agora é só eu e ele. Da última vez ele saiu dessa porta. Cadê? Você tá aí? Ai, meu Deus. A luz acendeu. Mas não tem problema. Essa luz é de sensor. Tem alguém aí? Atrás da porta? Nada. Tem alguém por aqui? Será que eu sumo, galera? Eu acho que eu não vou subir lá, não. Não vou subir lá, não. Porque tem muitos andares pra cima. Eu vou descer. Se ele for embora, ele deve ter descido por aqui. Meu Deus. Não tem ninguém, tá? Deixa eu descer. Eu acho que já é a saída. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Alô? Tem alguém aqui? Será que essa luz ela nunca acendeu? Acendeu. Tá, não tem ninguém aqui O elevador tá aberto aqui Será que alguém usou ele pra descer E ir embora? Calma, deixa eu sair aqui pra ver O prédio é muito grande, então Eu não sei se Se vai ter alguém por aqui Se ele tiver ido embora, ele já deve ter sumido Vai ser muito difícil achar ele aqui Ainda mais Que é bastante escuro Meu Deus Será que é aquela pessoa que tá andando na frente? Não, acho que não é Eu acho que ele foi embora de verdade Porque, calma Deixa eu voltar pra dentro pra falar com vocês Olha galera, eu acho que ele foi embora de verdade Porque se ele não tivesse ido embora Eu acho que ele teria aproveitado Essa oportunidade que eu saí Pra entrar lá em casa Ai meu Deus Eu não acredito que eu deixei a Natália sozinha lá Fecha o elevador, fecha, fecha, fecha Ai meu Deus do céu Será que ele entrou lá em casa? Esperou eu sair? Meu Deus, abre, abre, abre Vai, chega, chega Abre Vai, vai Amor Vai Abre, vai Quem é? Sou eu amor Ai, você tá aqui Tá tudo bem? Sim, entra Tá tudo bem mesmo? Tá Ele não entrou aqui? Não entrou? Eu fiquei com medo dele aproveitar que eu fugi Que eu saí, na verdade, atrás dele E ter entrado Não, eu fiquei aqui escondidinha Ainda bem Ainda bem, meu bem Olha, não achei ninguém ali embaixo Não tem ninguém Eu peguei a escada A escada, né Que tem ali de onde ele saiu E basicamente não tem ninguém Só que assim Eu não subi mais E lá pra cima é tudo escuro Você acha que eu deveria ter ido? Não É muito perigoso Será de onde que ele veio? Amor, eu não faço ideia Eu não sei o que que ele quer Eu não sei de onde ele veio Pra onde ele vai E nem onde ele tá agora Eu sei de uma coisa O que? Eu vou descobrir Eu vou descobrir com toda certeza desse mundo Eu não sei o que ele vai ter ido Eu não sei o que ele vai ter ido Eu não sei o que ele vai ter ido Eu não sei o que ele vai ter ido